A gente tem no PSOL um projeto muito importante que foi originário da Marielle Franco, assim que ela assumiu como vereadora lá em 2016, na verdade o projeto acho que é 2017, que estabelece normas de acesso ao aborto legal pra inclusive garantir a mulher um atendimento humanizado, garantir a mulher o acesso à informação e em especial para garantir que aquela mulher seja atendida. Porque um dos grandes problemas do serviço de aborto legal no Brasil é que boa parte da equipe entra com uma declaração de que, por objeção de consciência, então a mulher chega no serviço e muitas vezes não tem quem atenda. Isso aconteceu no Espírito Santo, não sei se vocês lembram daquele caso daquela menina também. O médico falou que não... Eu não sabia que o médico podia alegar isso, ele pode alegar que ele não... Conflito de ética, não sei, conflito de... É que ele é religioso, ele não pratica aquele tipo, mas o que esse PL vai dizer é o seguinte, tudo bem, reconhece, mas ele vai ter que trabalhar outro setor, né gente? O serviço é obrigado, é garantir o atendimento de pessoas que possam prestar aquele serviço, fazer aquela intervenção e que hoje inclusive não precisa nem de intervenção, né? Você tem hoje mecanismo, vou falar que é misoprostol, é super seguro, é um medicamento que a mulher pode inclusive ficar em casa, toma um medicamento, não precisa ter nada assim que... Invasivo, né? Invasivo que coloque... Inclusive é o mesmo medicamento da indução, quando você vai, né, tipo induzir o seu parto no SUS, enfim, em qualquer lugar que seja minimamente humanizado, né? Então o miso, né, é pra isso. Então é uma indução, vai ser uma indução o quê? Um prematuro e tal, vai sair, pronto, é isso. Mas você sabe que tem uma médica no SUS que foi processada, porque ela falava sobre isso, né? Por isso que eu faço questão de falar aqui também, porque é isso. Ela falava o quê? Não, ela tem um vídeo no YouTube explicando como é que é esse processo, o uso do medicamento, porque também tá tão difícil acessar esse medicamento. Ela tá ensinando e informando as mulheres que é possível fazer abortos seguros, né? E defendendo esse procedimento, que a gente entende que deveria estar ofertado a todas as mulheres nas hipóteses de aborto legal hoje no Brasil, né? Se você digitar no Google, né, OMS, guia, aborto, vem aqui o manualzinho ali, tem todas as formas farmacológicas, né? Exatamente. E eu acho que é importante falar sobre isso também, porque acho que às vezes fica assim, muito no... Ah, manda o arquivo aqui, manda o arquivo ali, não sei o quê, mas existe, existe a forma de fazer, não é um crime. E é legal, e é seguro, e a gente precisa também... Mas em que pé tá? Esse projeto é no projeto da Marielle? Esse PL não foi aprovado. A gente tem agora, na Câmara de Niterói, a vereadora Beni Brioli, que é uma mulher trans, uma mulher negra trans, superpotente, e que ousou protocolar esse mesmo PL, assim como algumas vereadoras no Brasil afora estão protocolando. Niterói tem uma reação muito grande contra ela, e a gente pretende, assim, assumindo a Câmara de Vereadores, que a gente espera que possa estar em breve, a partir da primeira suplência, a gente possa também oferecer de novo esse projeto e poder reabrir esse debate, né? Que é um debate que deveria estar sendo feito em todas as câmaras de vereadores. Que é como garantir o aborto legal e seguro, não é nem mudar a lei, é nos casos já... Não tá nem descriminalizando o aborto. Não tô nem falando disso, gente, é uma loucura no Brasil isso. Muito. Tenta direito, garota.